A indústria da moda tem vários elementos de insustentabilidade em seus fluxos produtivos. A gente pode começar aqui pelo Brasil, onde no cerrado se produz algodão, que faz parte das cadeias globais produtivas dessa indústria. Vale lembrar que atualmente o cerrado é um dos biomas que está sob maior pressão aqui no Brasil. Além disso, existe a questão da superexploração da força de trabalho. Nós somos exemplos disso, mas existe esse problema também no Sudeste Asiático, na Ásia, no Leste Europeu. Além disso, produtos dessa indústria são altamente perecíveis e ela tem uma pegada ambiental bastante forte. O que você pode ver, por exemplo, pela tinturaria, que uma vez que se faça o tingimento das roupas, a uma questão de disposição daquilo que sobra desse processo, que de um modo geral, muito comumente pelo menos, acaba sendo destinado para fluxo de água, para rios que estão no entorno da indústria. Além disso, pelo fato de ter produtos muito perecíveis, essa questão da disposição se apresenta de imediato. Esse tipo de fatores que estão implicados com o processo produtivo na indústria da moda não são muito claramente ou muito facilmente, pelo menos, perceptíveis por parte dos consumidores. E essa espécie de invisibilidade dos problemas, a gente poderia abordar a partir do conceito de fetiche da mercadoria proposto por Marx. É importante lembrar, no entanto, que Marx trata da questão do fetiche muito mais propriamente no âmbito da produção. Ou seja, à medida que se desenvolve a indústria capitalista, aumenta o parcelamento do trabalho, de tal maneira que o trabalhador não se reconhece mais num produto que ele mesmo elaborou. Havendo, portanto, aquilo que Marx chama de alienação do produtor com relação ao produto. Eu diria que, mais recentemente, essa questão foi trazida para a órbita do consumo de maneira muito específica. Há outros autores, mas eu gosto das colocações de Gunther Anders, que fala dessa mesma questão no âmbito do consumo. É bem verdade que ele também trata da questão da produção, à medida em que lembra, por exemplo, que pode haver trabalhador apertando o parafuso de um elemento mecânico qualquer sem saber que isso é parte componente de uma bomba, uma bomba atômica, por exemplo. Então, a rigor, há um grau de opacidade nas relações de trabalho, como já havia descrito Marx. Mas Anders lembra também que a mesma coisa, de certa forma, acontece no âmbito do consumo. Ou seja, o consumidor é inconsciente dos modos pelos quais aquilo que ele consome é produzido. E aqui, como a gente pode ver no caso da indústria da moda, as consequências ambientais são muito grandes. E é importante lembrar, a moda, entre outras tantas indústrias, é amplamente estimulada por um bombardeamento publicitário dos consumidores. Portanto, ela tem um ciclo já naturalmente curto, porque as roupas são feitas para se desgastar. De outra parte, o design muda indefinidamente. Exemplo, parece que esses portais virtuais de venda de roupa recebem milhares de novos itens por dia. Ou seja, é um estímulo muito forte ao consumo e o abandono de roupa que foi comprada. Roupa, quando eu digo, todos os itens de vestuário. E, portanto, essa aceleração no consumo produz um monte de dejetos, e esses dejetos precisam ser dispostos de algum lugar. E isso tem consequências muito severas. Existe, por exemplo, um mercado de movimentação desse tipo de lixo no mundo inteiro. Isso envolve China, envolve México, se eu não me engano, envolve uma série de países aqui da América do Sul, que acabam recebendo esse material, que é bastante tóxico, e que, obviamente, não para nos países que têm empresas que são as maiores beneficiárias desse processo. Recentemente, por exemplo, foi feito uma espécie de rastreamento de roupa, a venda em lojas de departamento muito significativas, na Europa em particular, e se descobriu que ela passa por todos esses fluxos. Ou seja, algodão que envolve desmatamento no Brasil, superexploração da força de trabalho na rasa, no sudeste asiático, no leste europeu, aqui no Brasil mesmo, está certo? Quer dizer, então, esse pessoal todo está implicado com isso, é o grande beneficiário, mas não fica, por exemplo, com o lixo que se produz pela indústria. Já no sentido de concluir, isso não é, obviamente, uma questão apenas da indústria da moda, e vamos lembrar de mais um outro espaço em que essa coisa da natureza perecível do produto se impõe de maneira muito clara, é o caso dos aparelhos celulares, que muito antes de entrarem em desuso, por desgaste em sentido próprio, por quebra, por motivos que seriam mais atinentes ao próprio produto, eles acabam sendo deixados de lado pelo consumidor para adquirir novos celulares por força de mudança de design, por incorporação de novas funcionalidades e coisas desta espécie. Então, acho muito interessante essa ideia de que grande parte dos problemas ambientais que a gente vive e que são bastante significativos, decorrem de uma espécie de apagamento das consequências ou dos modos pelos quais tudo aquilo que nós consumimos é produzido. e que a gente vive e produzido.